Olá, meu nome é Rogério Sanches Cunha, sou promotor de justiça em São Paulo e quero conversar com vocês rapidamente neste vídeo sobre o projeto de lei de abuso de autoridade em discussão no Congresso, mais precisamente no Senado. Temos uma novidade, alguns senadores querem incluir, e ao que tudo indica já incluíram no projeto, uma legitimidade concorrente entre o Ministério Público e a vítima para o ajuizamento da ação penal. Isso é um absurdo. Tem precedentes no nosso ordenamento jurídico? Tem. Temos casos de legitimidade concorrente? Sim. Mas vejam, essa legitimidade concorrente foi reconhecida pelo Supremo nos crimes contra a honra, em que a regra já é a ação penal de iniciativa privada e só excepcionalmente a ação é pública. A súmula 714 do STF diz que é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do MP condicionada à representação para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Esta súmula garante ao servidor vítima um direito de opção. Ele pode optar pela queixa ou pela representação desencadeando denúncia. Agora eu repito, essa legitimidade concorrente nos crimes contra a honra até se justifica, porque são crimes que em regra devem ser perseguidos mediante ação penal de iniciativa privada. A ação penal pública é exceção. Querer fazer exatamente essa construção no abuso de autoridade é um absurdo. Você estará trazendo para o abuso de autoridade causas extintivas da punibilidade que até então não admitimos. Querer trazer para o abuso de autoridade a ação penal privada é trazer a reboque causas que extinguem a punibilidade que até então não incidiam. Nós vamos ampliar o espectro das causas extintivas da punibilidade, colocando mais dificuldades para o Estado concretizar o seu poder punitivo. Por exemplo, a partir do momento em que você admitir a ação penal de iniciativa privada nos crimes de abuso de autoridade, passa a ser possível a perempição, passa a ser possível o perdão ou mesmo a renúncia. De acordo com a lei vigente, essas causas extintivas que eu fiz referência não se aplicam. A partir do momento em que você quer introduzir a ação penal de iniciativa privada no abuso de autoridade, vamos começar a admitir essas hipóteses extintivas da punibilidade, dificultando o poder punitivo do Estado. Vejam, nós não podemos ignorar aquela velha lição que aprendemos nos bancos da faculdade. À medida que a relevância do bem jurídico tende a se diminuir ou a sua disponibilidade a aumentar, condiciona o seu exercício da ação à representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. Inclusive, a depender da maior disponibilidade, essa ação penal pode ser privada. Nos crimes de abuso de autoridade, o bem jurídico é bastante relevante. Aliás, bem jurídico indisponível. Essas características do bem jurídico tutelado são incompatíveis com a espécie de ação penal que estão querendo incutir no projeto. A ação penal de iniciativa privada não combina com bens jurídicos dessa relevância. Não combina com bens jurídicos indisponíveis. Se insistirem nesse projeto, estarão protegendo de forma insuficiente o bem jurídico tutelado. O princípio da proporcionalidade, ele deve ser estudado de acordo com as suas duas faces. O princípio da proporcionalidade, ele serve para evitar excessos? Sim. Para impedir a hipertrofia da punição? Com certeza. Mas o princípio da proporcionalidade, ele também deve ser observado para se garantir uma intervenção suficiente do Estado. O imperativo de tutela, garantia do indivíduo em ver o Estado protegendo bens jurídicos com eficiência. Conclusão. Se insistirem nessa legitimidade concorrente nos crimes de abuso de autoridade, eu consigo antever que será questionada sua constitucionalidade. Querer trazer para os crimes de abuso causas extintivas da punibilidade que até hoje não admitimos. Querer trazer para a lei de abuso uma ação penal totalmente incompatível com a relevância e a indisponibilidade do bem jurídico tutelado é uma clara proteção insuficiente do Estado na tutela do Estado. do bem jurídico. Eu espero que o Congresso Nacional reflita melhor sobre o tema e volte, como era originariamente, a ação penal pública, podendo admitir a ação penal privada subsidiária da pública, em caso de inércia do MP. Abraço.